O que é doendo? Foi sério! Solta o pé, solta o pé! Solta o pé! Calma que ele vai vir! Vai! Solta o pézinho, solta, solta! O que é solteiro? O que é solteiro? Relaxa que não vai doer mais não! Olha, solteiro! Esse aqui é o doer vivo! Um, dois, três! Empurra aí os cinco vezes com a ponta do pé! Um, duas, três, quatro, cinco! Solta a perna! Aí! Mexe agora se vê a diferença! Eu não sei o que você tava! Tá bom! Eu sei que você tava! Outro lado! Só tem que ir dozinho pra mexer, tá? Um, dois, três, quatro, cinco! Um, dois, quatro, cinco! Doer o que é 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 o que é? Esse aqui não brota nem pra mais daqui! Esse aqui não brota nem pra mais daqui! Tchau! 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 Tchau!